Meu Massapê O Massapê do Piauí é uma cidade pequena, mas é grande nas belezas, no amor que as pessoas têm a Massapê. Tenho orgulho de morar na cidade de Massapê. Agora tá bom, tá calçado, a cidade já melhorou muito. Foi chique de feita. Trabalhou muito aqui, trabalhou. Ele disse que ele não trabalhou, eu tava mentindo. E eu digo que é mentira de qualquer um, que chega aqui e não tá dizendo que ele não trabalhou. O Chico disse que tinha aquilo, fez tudo. Quando ele chegou aqui, disse que não tinha nada, rapaz. Eu estava tudo calçado, foi ele, o Chico, que calçou. Era o sonho da gente, era ver o calçamento. Sempre fui motivado por este sonho, o sonho de fazer da minha terra o melhor lugar pra se viver. Aqui a gente mora, aqui a gente vive, Massapê tá melhor. Tá bem diferente, cidade bonita. Hoje dá gosto de ver as praças e as ruas do meu Massapê. Hoje eu tenho um grande orgulho de eu morar aqui no Massapê, porque o Massapê cresceu muito. Tá visto que aqui tá, aqui tá reembarcado o Massapê, tá reembarcado. Depois do Chico Carvalho, Massapê é outro. A gente tá vendo o andamento da obra, né, a todo vapor. Ele tá bem pertinho de chegar nas torneiras. E antes não tinha nada disso, né, hoje a gente vê que tá bem desenvolvido. Dá orgulho morar aqui, né, porque é um lugar limpo, organizado. Me orgulho é muito poder contribuir com a verdadeira transformação da minha cidade. Que eu amo, cuido, zelo com devoção. Agora em 2019, o prefeito Chico Carvalho encanou água para a população da abóbora. Antes a gente botava água de jumento, os bichos bebê, era pra lavar. Agora não, tem água em casa, a gente não precisa sair de casa pra ir pro rio. Melhorou bastante a vida da gente, de muita gente. Pra nós, a abóbora, nossa, foi ótimo. Gratidão e felicidade. Gratidão à gestão do prefeito Chico Carvalho. E felicidade, porque a nossa realidade mudou totalmente pra melhor. Agora tá beleza, antigamente era sofrimento. Água encanada na porta de casa. Banheiro, que foi feito aí, que ninguém tinha. A coisa medonha de boa. Aqui tá melhor, melhor de viver. É o meu orgulho, meu chão, é o meu maçapê. Aqui na Gangorra nós estamos muito felizes, que essa obra já tá bem encaminhada, feita por o prefeito Chico Carvalho. Na minha porta vai chegar água, graças a Deus vai chegar pra todo mundo. Agora tem escola modelo, e água na zona rural. Massapê é a terra de homens e mulheres que acreditam na força do trabalho. O trabalho que constrói corretamente a história de cada cidadão daqui. A história de um povo que não quer retroceder Feliz e orgulhoso de ver o progresso acontecer Feliz e orgulhoso de ver o progresso acontecer Feliz e orgulhoso de ver o progresso acontecer